Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo, Edson Pabllo Regiola trazendo mais um vlog pra vocês que me acompanham Olha só, resolvi dar uma volta ali na cidade no Domingão só pra ver como é que tá o movimento e trazer pra vocês também, ok? Vamos lá, e olha só, você que chegou aqui rapidinho pra ver esse cara meio maluquinho aqui falando algumas coisinhas aí Cara, se inscreve aqui rapidinho no canal porque vale muito a pena, a gente mora na cidade de Orleans, França A gente traz vlog, a gente traz informação, a gente fala de tudo aqui nesse canal, bacana? E olha só, de mais nada, não se esquece do sorteio que vai ter lá no Instagram de 400 reais no fim desse mês, dia 30, ok? Cara, não faz mal ninguém, 400 balas, bacana? 400 reais E olha, fortalece o canal aí no joinha porque vale muito a pena Eu vou já ali, vou trazer alguns videozinhos pra vocês aqui, quero ver se eu compro um Maclê USB Que é isso, é um pendrive, tá bom? Vamos pro vídeo, chega de papo frado, é nóis, fui! Galerinha, eu tô doido pra comprar uma máquina pra mim, pra me fazer meus vlogs Olha só, essa aqui não Mas uma que me chamou muita atenção foi essa aqui, a Nikon Mas eu não vou comprar essa, eu vou... Essa aqui é muito top, cara, muito, mas o preço dela também é muito bom 700 euros Olha só Muito bacana pra fazer vlog, ela é pequena Ela é bem pequena Olha só, bem pequenininha mesmo, próprio pra vlog Não é pesada O preço dela é bem, bem, bem salgado 24 megapixels, não sei o que que tem mais lá e tal Pega Wi-Fi também Olha só Salgada Não é barato 700 euros não é, não é brincadeira mesmo Mas eu gostei muito dessa Gostei muito dessa mesmo Mas eu quero comprar a Canon Eu quero comprar a Canon 80D Essa aqui também, pra fazer vlog, é muito boa Pequena, são todas máquinas pequenas Olha essa daqui 279 euros Isso aqui, ó Muito boa Muito... Cara, sou apaixonado por essas máquinas Essa aqui também Tá Essa tá 800 euros Só que essa é a Nikon É a Nikon 500 É a D 500 e Sei lá 5300 Sei lá Nem sei o nome dela direito Olha só Eu gosto dessa paradinha aqui Porra, mas tá show de bola 24 megapixels 24 megapixels também Tem uma Polaroid aqui também Cara, eu gosto muito Essa daqui é fechada Pois é, galerinha Olha essa pequena aqui da Kodak Também é selada ela Máquina pequena 79 euros essa Só pra bater foto São boas São até que são bacanas Pra bater foto Rapidinho Depois eu vou até Eu tinha uma dessa Depois eu vou até comprar Uma dessa pra mim Porque meu celular Tá enchendo muito Enchendo demais De De foto De vídeo Muito legal mesmo Volto já já Com outra novidade Pra vocês Olha só, galerinha Olha o que eu encontrei aqui Que eu vou levar pra mim Essa aqui, ó Sabe quanto? 10 euros Barato demais Eu gosto muito Eu tenho uma Só que, olha só Veio aqui 10 euros Aqui tem outra de 24 24 euros 36 euros Essa daqui Essa vermelha Bacana Muito legal Eu quero Eu quero não Eu vou levar essa aqui Eu achei barato E gosto muito Desse produto Aqui Dessa parada Inox Acho maneiro Pra caramba Tem umas máquinas De Umas máquinas De café Aqui Eu quero mostrar Pra vocês Aqui rapidinho Olha só Essas máquinas Aqui De café Essa aqui Tá 80 90 euros Olha só Bichona grandona Bonita Pra caramba Reservatório Aqui De água Tudo Show de bola Essa aqui Também é muito bacana Uma vez Eu queria comprar Essa aqui Mas ó 100 euros Essa aqui Também é muito Legal Bota a cápsula Aqui O cara Roda aqui Aperta no botãozinho Aqui pro café Um grande Ou um pequeno E ela já cai aqui Pra gente Cara solteiro É muito bom Bem pequena E tal Mas só tem um problema A cápsula disso aqui Meu amigo Às vezes É caro pra porra Às vezes Olha só o preço dela 80 euros Tem muita A minha é uma dessa Aqui ó Só que a minha é vermelha Essa daqui Eu já enjoei Já tive uma dessa Olha 40 euros Essa aqui Tá linda Uma azul Lita pra caramba E tem as tradicionais Que nem essa Mas só que essa daqui Já é mais avançada Né É mais Pauleira zona E é barato 30 euros Aí tem essas daqui Que são já Mais caras Essa daqui Já Olha 430 euros Mas Compensa Né Essa aqui é mais pra Quem tem uma família grande E tal Tá fazendo café Todo dia Aquela coisa toda Mas é isso aí Galerinha Eu não vou levar Nenhuma dessa daqui Agora Porque A minha ainda Tá funcionando Mas se eu tiver De comprar uma Que eu vou comprar Depois Eu vou comprar Essa branca Aqui Bem pequenininha Cápsula Tá Pá e bola Legalzinho Depois Olha só galerinha Peguei aqui Uma Uma Klee USB É um pendrive Né No Brasil De 32GB Porque Eu tenho Um adaptador Lá em casa E tiro rapidinho Os vídeos E passo pra cá Melhor do que Eu ficar passando No computador E tal Procurando É muito mais prático Ela custou 10€ 10€ 32GB Tem uma lá De 64GB Que custa Ela custa 22€ Né Tá bom Essa aqui Já dá pra mim Volto já já De novo Galerinha Teve uma coisa aqui Que me chamou Muito a atenção Foi essa máquina 200€ Essa máquina Aqui Sabe pra que é Pra lavar louça É Pra lavar louça Pra lavar louça Pra um cara Solteiro Que nem eu Não compensa Que eu suje Só um prato Porra Eu não tenho Uma máquina De lavar louça Mas Quando tem Já duas pessoas Ou três Né Dependendo Dá de comprar E eu não achei Ela muito cara Sinceramente Eu achei Ela em conta 200€ Achei muito top Muito bacana Porque Pelo tamanho Dela O tamanho dela É bem em conta Bem pequeno Show de bola É propaganda Pô, show O cara já Falou ali Pra mim Ir lá Na CAI Pra pedir Pra filmar Eu disse Eu não Vou filmar Na cara dura Se ele não Isso mesmo Também Já sou conhecido Aqui já Tá bacana Olha só Vou trazer Já já Mais outra coisinha Pra você Fica atento Vou comprar Aqui o negócio De uma concha Né Porque o Carlin Chegou ontem Lá em casa Não tinha uma colher Pra tirar comida Só tenho uma colher grande Vou comprar uma concha Olha quanto tá a concha 3,50€ É Criar vergonha na cara 3,50€ Outra colher Né Que eu só tenho Uma colher grande Não vai ser Uma colher grande Chega É Uma colher grande Chega Não precisa Duas Aqui Palito Eu tenho Que são os acessórios Tem uma frigideira ali Topzera Que tá com 50% De desconto Tem que ter Pra botar a panela Em cima Até que é legal Até que é bacana A parada Bom Já volto de novo Olha só galera Olha quanto custa Essa camisa aqui 4€ Eu vou levar Uma dessa Que é pro verão Tem gente que não veste Roupa do Oxon Eu escraixo mesmo Eu visto Porque eu não quero andar nu Isso aqui é pro dia a dia Muito bom Topzera Vou procurar uma branca Porque No verão Olha só Uma XL Cadê Uma XL L Não serve M também não XL Muito grande XL Olha XL Aqui ó Quero advertir Olha só Poxa mano Tá louco Essas camisetas No verão Muito bom Tá doido Volta pra cá Muito barato Olha Essa camisa Essa camisa Aqui ó Quanto custa 7€ Sabe por que Elas são baratas Porque não tem marcas 7€ São camisas Com a malha Bem Bem leve Muito boa Eu gosto Dessa malha Não te sufoca No calor E tal Olha Quanto custa 7€ Escolhi uma Aqui já Eu gosto Um monte de camisa Assim Principalmente Pra me sair Pra trabalhar Ainda mais No verãozão Desse Onde tá Pocando Tudo Olha Achei uma Ali Mas não gostei Dessa cor Não gostei Dessa cor Olha Que roupa Menos 30% Aqui ó Menos 30% Menos 30% Olha 7€ Olha Olha essa camisa Olha só Uma azulzona M Bacaninha Não serve em mim Uma laranjada M M XL Cadê? XL XXL XXL Não quero L Também não quero XL Tá aqui Vou levar uma dessa Pra mim Olha 6€ Olha só 7€ Menos 30% É mole O que é mais? Aí meu amigo Camarada anda nu Se ele quiser mesmo Vou levar Tem gente que não compra roupa no chão Não Ai eu não gosto Porque Aquela frescura toda Para moço Para com isso Eu que sou rico Não Mas muita Eu compro muita roupa aqui no chão Eu gosto Tem umas bermudas ali Que são de lycra Muito bacana Um azulzinho Botei uma azul já Não Eu gosto de cor azul Azul também M XL Olha essa azul aqui Mas Essas camisas aqui É mais Cara Andar no dia a dia A malha é super fina Malha fina mesmo Bem leve Gosto Bem leve mesmo Muito boa Vou levar essa aqui Vou levar essa Olha só Aí meu amigo O cara não compra roupa Se ele não quiser Na verdade E também vai ter Depois aí vai ter Sempre tem promoção Muito louco Olha só Sapato aqui Olha O senhor que está comprando aqui Uns anel Desculpa Olha Ele fala português também Ele fala português Olha Encontrei aqui um aqui Está fazendo as compras aqui Do dia a dia Pois é galerinha Assiste aí o vlog E se você estiver gostando dos vídeos Cara Deixa aquele like aí Maneiro Para fortalecer o canal Se inscreve Porque ajuda muita gente Tá bom Já volto Para aí Olha só Galera Para vocês Olha Uma camisa social Camisa social Cara 10 euro 10 euro Menos 30% Olha Eu gosto Eu gosto Essa aqui Olha Tá linda Essa aqui Linda 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 Eu gosto Olha 12 Menos 30% Tem muitas aqui Muitas 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 mesmo Olha aquela ali Essa aqui 14 euro 14 euro Muito barato Camisa social Cara É muito Top Por isso que a gente Olha Eu gosto Muitas pessoas não dão valor não Mas eu gosto muito de roupa social Adoro 12 euro 12 euro mesmo Show de bola Show de bola mesmo Bom galerinha Já fiz aí as compras Dentro do Ochon Já tá fechando Fecha uma Uma hora né Mais muita gente Dentro do Ochon Muita, muita gente Exato Já tá fechado Já Tá acontecendo um problema Ali atrás Não sei o que foi Que aconteceu Olha só galerinha Deixa eu Deixa eu falar uma novidade Aqui pra vocês A mulher já tá Barrando ali A galera quer entrar Mas tá fechado Já Não deixa Não adianta Hoje tem muita gente Muita gente mesmo Tem gente que acorda Tarde e deixa Pra fazer A compra Depois Não consegue Porque eles estão Aqui já na porta Lá em cima também Olha só Eu marquei um rendezvous Com o gerente Daqui do Ochon Pra quê? Pra gente poder Fazer vídeos Livremente Dentro do Ochon Eu tô torcendo Pra que dê tudo certo Pra quê? Pra gente fazer A publicidade Pra gente Trazer informações Espontânea Pra vocês Pra não tá filmando Escondido E tal O cara disse Não, marca um rendezvous Com ele E assim você Pode filmar livremente Dentro do Ochon Pode apresentar As promoções E tal Porra, vai ser Muito bacana Muito legal mesmo Não é a primeira vez Que eles me veem Filmando dentro do Ochon Não é a primeira vez Né, já me chamaram A atenção Eu disse, não, eu faço Eu tenho um vlog E tal Eu tenho um canal No Youtube E tal E eu faço publicidade Das coisas Eu disse, não Vou marcar um rendezvous E você vem aqui A gente conversa E você pega uma autorização Alguém se parar E falar alguma coisa Você mostra a autorização Você fala que Já conversou com a gerência Daqui do Ochon Pô, muito bacana Muito legal mesmo Vai ser top Vira e mexe Eu tô por aqui Então, é isso Galerinha Se você gostou desse vídeo Cara Fortalece no canal Ok E obrigado Fiquem com Deus E eu vou encerrar Mais um vlog Tchauzinho Fui E eu vou encerrar E eu vou encerrar